Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer 3 deliciosos iogurtes bem naturais feitos apenas com coco seco e coco verde. A base é o iogurte de coco e depois eu ensino mais dois a partir dessa base que é com iogurte de coco eu ensino a fazer o iogurte de morango e o de ameixa e vocês podem fazer qualquer outro iogurte com qualquer outra fruta a partir dessa base que é o iogurte de coco. Então como sempre eu vou mostrar logo a receita pra vocês e daqui a pouco eu volto pra dar umas dicas sobre essas 3 delícias, tá bom? Então vejam agora a receita e daqui a pouco eu volto pra gente conversar. Para fazer os iogurtes veganos vou ensinar primeiro a fazer o iogurte de coco que servirá como base para fazer os iogurtes de morango e ameixa Para fazer o iogurte de coco vamos precisar de 1 xícara de leite de coco seco 2 xícaras de chá de polpa de coco verde para dar cremosidade ao iogurte Bata no liquidificador a polpa dos cocos verdes com leite de coco até obter uma mistura homogênea e cremosa Depois de bater as polpas dos cocos verdes com leite de coco coloque a mistura em um pote de vidro com espaço de pelo menos 2 dedos até a tampa e mantenha o pote bem fechado Em seguida guarde o iogurte na geladeira durante 5 dias Após este período o iogurte está pronto Esta receita rende 500 ml de iogurte de coco Caso queira adoçar o iogurte com algum tipo de açúcar granulado como demerara, mascava ou cristal Primeiro adicione o açúcar, misture e depois passe o iogurte em uma peneira para deixá-lo com uma textura macia sem os grânulos do açúcar Agora eu vou te ensinar a fazer os iogurtes de morango e ameixa Para fazer o iogurte de morango vamos precisar de 500 ml de iogurte de coco Uma xícara de chá de morangos picados Para fazer o iogurte de morango é muito fácil Coloque em um recipiente o iogurte de coco Acrescente os morangos picados E misture até obter uma mistura homogênea Espere aproximadamente 20 a 30 minutos até o suco dos morangos passar para o iogurte e adoçá-lo naturalmente Está pronto Para fazer o iogurte de ameixa vamos precisar de 500 ml de iogurte de coco Uma xícara de chá de ameixas em calda picadas Que equivale a uma lata de ameixas em calda de 270 gramas Um terço de xícara de chá de calda de ameixa que vem na lata das ameixas em calda Para fazer o iogurte de ameixa o processo é igual ao feito com o iogurte de morango Basta colocar em um recipiente o iogurte de coco e adicionar as ameixas picadas Em seguida adicione a calda de ameixas e misture até obter uma mistura homogênea Está pronto Estão prontos os nossos deliciosos iogurtes de morango e ameixa E aí vocês gostaram? Olha ficou super gostoso todos três e muito fácil de fazer Esse iogurte, eu já tinha feito esse iogurte aqui no canal logo no início do canal É um vídeo bem antigo Eu fiz essa receita porque eu me encantei Porque ela é muito fácil É só você fazer com coco seco, com coco verde E não tem nenhum químico Se quiser não precisa adoçar, não precisa nem colocar açúcar Não sei o de coco Uma outra coisa que eu quero falar é sobre realmente a espessura do seu iogurte Se você quer um iogurte espesso, como você viu nesse vídeo Aí você usa essa receita como eu estou falando Como eu expliquei Mas se você quer ele com mais sabor de coco Aí você bota mais leite de coco Porque o que dá o sabor mais marcante de iogurte mesmo de coco Que é o que eu gosto É o leite de coco Uma outra coisa também muito importante É em relação à geladeira Ir para a geladeira Muitas pessoas ensinam a fazer esse iogurte Colocando dentro do armário Com pano em cima Eu não faço isso Porque eu já fiz e azedou Então eu não vou me arriscar E não gosto de fazer esse método Cada um faz seu método Se você quiser fazer fora da geladeira Você corre o risco de azedar Tem gente que faz e não azeda, tá bom? Mas meu método é na geladeira Ah, outra coisa em relação ao açúcar Eu resolvi colocar as frutas Porque eu queria mostrar para vocês Que vocês podem fazer um iogurte bem saudável Sem usar açúcar Eu não sou contra usar açúcar Eu uso açúcar demerara Eu uso açúcar cristal uma vez na vida Agora, né? Eu diminui bastante Uso mais demerara Eu não me importo de usar açúcar Mas eu penso o seguinte Em um iogurte tão saudável Hoje em dia Pesquisando sobre açúcar Eu sei que não é bom Então eu Eu O meu iogurte Eu vou fazer dessa forma Como eu mostrei para vocês Adoçando Com as frutas Então o de morango Ficou bem doce Me surpreendeu E o de O de ameixa também O de ameixa Eu fiz com ameixa em calda Mas não é muito saudável, né? A gente sabe que é enlatado Eu fiz em calda Porque eu procurei a ameixa Fresca Né? A fruta mesmo E não achei Como eu queria apresentar logo para vocês Eu fiz assim Ficou bem legal E quando eu botei A calda Nossa Ficou muito doce Não precisa botar açúcar nenhum Ficou perfeito, tá? Mas eu aconselho vocês Quem quer um iogurte bem saudável Em vez de fazer com ameixa em caldas Compre a ameixa mesmo Fresca Em relação aos morangos Eu quero dar uma dica rapidinha Eu peguei depois Aquele iogurte de morango Ele ficou perfeito Ele foi soltando o suco Não precisou adoçar Ficou perfeito Mas depois eu pensei Se eu bater no liquidificador Será que ele não vai ficar melhor ainda? Aí eu peguei metade E bati no liquidificador E depois misturei Deixei metade sem bater Para ficar os pedacinhos De morango E a outra metade Eu bati no liquidificador E juntei tudo Ficou idêntico assim Sabe? Muito, muito idêntico Ao iogurte que a gente vê aí No supermercado de morango Ficou incrível Até o sabor O sabor E a cor Ficou aquela cor mesmo De iogurte de morango Mas Eu Para ficar bem natural Eu deixaria daquela forma Mesmo como eu expliquei Com o tempo Você não coma logo Eu aconselho Espera pelo menos Uns 30 minutos Que aí vai soltar Aquele suco do morango Aquele caldinho do morango Vai ficar perfeito E você não precisa Passar no liquidificador Se não quiser Apenas uma dica Você pode fazer Com qualquer outra fruta E isso aqui é o legal É que o meu gosto Bem natural Agora o de coco Eu acho que tem necessidade Sim de adoçar Se você deixar 2 dias na geladeira Ele vai ficar Com sabor bem suave Então dá para tomar ele Até sem colocar açúcar Se você não quiser Mas se você deixar ele 5 dias na geladeira Você vai ver Que ele vai ficar azedo Como se tivesse colocado Um limãozinho Fica gostoso Mas eu acho Que você não vai aguentar Porque fica bem azedinho Então o ideal É que você adoce Bom, eu espero que vocês Tenham gostado dessa receita Se gostaram Comentem Dê meu joinha Compartilhem com os amigos E se inscrevam no canal Tá? Beijo E tchau, tchau 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 Tchau